Eu queria te perguntar sobre a história de Lúcifer E eu acho que a gente não chegou a conversar sobre isso O que é esse personagem? Da onde ele vem e o que ele quer? Tá, legal Posso fazer um parente antes, só pra terminar essa história do Cassino? Porque ninguém vai esquecer isso Tem uma alegoria Que eu acho legal, as pessoas pegam a alegoria e guardam isso Teve um cara, as pessoas são muito ligadas a número Ah, Daniel, nasci no dia 7 do 7 de 77 Então tem alguma coisa na minha vida Sou Deus, então É, então tem, o demônio quer me pegar por causa da data, da placa do carro, enfim Então tinha um cara nessa alegoria Que realmente pra ele tudo dava 7 E 7 era o número que ele gostava muito Aí ele conseguiu um trabalho Ele tinha que acordar 7 horas Mas ele acordou um pouquinho atrasado, 7 horas e 7 minutos Então ele se desesperou, se atrapalhou Pra conseguir chegar a tempo, ele pegou um táxi O final da placa do táxi era 77 Ele chega no emprego dele Com 7 minutos também de atraso Porque correspondeu E aí ele pega, vai, por acaso Ele olha o saldo dele no banco Como é que tá Ele tem 7 mil Então ele tem certeza que Deus tá falando com ele Ele vai no jockey club Aposta 7 mil reais no cavalo número 7 Aí que acontece O cavalo chega em sétimo lugar Então quer dizer Toda essa bitolação, né? Não adianta nada, né? Quer dizer, se pautar por número você tá lascado, né? E pode ser também ele, né? O Lúcifer se passando por Deus pra enganar o cara também, né? Às vezes a pessoa sem enxerga o que quer enxergar também, né? Sim, sim Às vezes se você cismar com o negócio Você seleciona os dados, né? E aí você acaba enxergando o que você quer, né? Pra favorecer o seu ponto de vista Tem que ter tanta coincidência nessa história também Que é difícil o cara não acreditar, né? É, mas às vezes tem gente, por exemplo, acorda às 3 da manhã Ah, é o horário do demônio Pelo satanismo até a hora que faz os rituais mais robustos, né? É pra fazer um espelhamento, né? É, Jesus tem vitória na cruz às 3 da tarde Jesus morreu às 3 da tarde Aí começa a nova aliança Aí, às 3 da madrugada, que foi feito espelho Seria a hora do demônio Seria mais ou menos o que aconteceu naquele No horror em Mitville, né? Onde o menino lá matou a família inteira Esqueci o nome do cara Lembra essa história? Isso foi aqui? Não, foi nos Estados Unidos Ah, tá, porque aqui tem uma parecida também, né? Do menino Teve também aqui? Em São Paulo Como é que é? É um caso famoso Tem uma delegada que vem e falou sobre isso Eu não vou lembrar também É Teve o caso Evandro É esse? Que o menino foi pra escola? Matou a família? Não, não, isso é outro Isso é outro Mas esse caso tem a ver O que era coisa? Não, é que tá Que às 3 horas da manhã o povo acordava E achava que era a hora do demônio Mas é um ritmo biológico, né? Então, às vezes a pessoa acorda Acorda e calha dela acordar às 3 da manhã Ela fica pensando Pô, eu acordei às 3 da manhã Aí você te programa o teu cérebro, né? Muitas vezes eu vou dormir E falo, poxa, preciso acordar às 7 Eu acordo às 7 Né? Sem despertador O cara pensou tanto nas 7 da manhã É, eu já tô acostumado Aí eu não posso atrasar E eu acordo às 7, né? Agora, tem gente que fica tão bitolado E acorda às 3 da manhã E acha que o demônio que tá acordando Mas não Acordou porque acordou, né? Mas tem algum momento que é real? Que é um sinal do demônio? Ou que estão fazendo alguma coisa? Ah, nem sempre Aí tem que passar muito filtro nisso, né? Que filtro que se passa pra descobrir? É, você tem que passar filtro da vida daquela pessoa, né? Quanto que ela é sugestionada Quanto que ela é susceptível àquilo E senão a pessoa vai achar o demônio em qualquer lugar É, mas e como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu sei que é pra valer que é verdade? Bom, se você é um cristão e você tem o Espírito Santo Deus, ele coloca aquilo pra você de maneira muito clara, né? Que você tá sob alguma coisa Se Deus tá mostrando algo Tem que ter um propósito Já começa por aí Então não vai, tipo, te acordar às 3 da manhã Pra quê? Né? Pra quê? Então, sei lá, é pra você orar um pouco Né? Pra você ler alguma coisa que vai te edificar Agora acordei, pô, o demônio me acordou E daí? Te acordou e já volto a dormir Né? Então, muito pior Mas agora o demônio É, Lúcifer, né? Ou Lúcifer, né? Como chamam de satanismo É dito em Ezequiel 28 É dito o seguinte Que ele era um querubim ungido Então ele era um querubim Patente angelical dele, querubim Então tem demônios, né? Com desmembramentos de patentes E os anjos também Anjo, arcanjo, querubim, serafim E o Lúcifer é um querubim Aí a Bíblia diz que ele era um querubim ungido Ungido significa santificado, separado Então ele era separado para um propósito Ele tinha uma missão ali Que era um dos guardiões da glória de Deus E diz que ele era perfeito em formosura Cheio de sabedoria Coloca ele como muito inteligente Bonito Ele ganhou nove pedras de Deus Aí começa Deus desmembra nove pedras que ele ganhou E ele pega esse número nove para ele Puxa, eu ganhei nove pedras de Deus Então o número nove para o satanismo é muito importante Nem tudo que dá nove também é do demônio, né? Mas o número nove é importante Aí, logo depois disso Entra a iniquidade no coração dele Ele quer ser como Deus Em Isaías ele subirei acima das mais altas nuvens E serei semelhante ao altíssimo Então vou ser semelhante a Deus Eu quero ser como Deus Ao querer ser como Deus Deus o afasta da sua presença Mas ele é um ser muito inteligente Ele enganou a terça parte dos anjos Isso é anjo para caramba Que não é pautado na população terrestre Ele enganou sete bilhões e meio de pessoas, né? Ou um terço dessa população Estamos falando de uma dimensão espiritual A terra é uma poeira cósmica em relação ao universo Não somos nada aqui É um pontinho Então bilhões, trilhões de anjos ali Ele conseguiu enganar Então o poder de persuasão dele é muito grande Muito forte Aí é dito que ele foi lançado para a terra Com a terça parte Aí o que acontece? Ele está numa dimensão No paraíso Que é uma dimensão, no meu entender, ainda espiritual Onde Deus faz Adão e Eva Faz a sua imagem e semelhança E aí tinha uma árvore do conhecimento bem e do mal Que o homem não podia tocar Não podia comer E o diabo estava ali Quer dizer, ele não tinha ainda o poder De zanzar para todo o planeta O poder dele geográfico Se limitava ao perímetro dessa árvore Do conhecimento bem e do mal Mas por que ele estava ali? Então, ele foi mandado por Deus ali E aí ele estava no paraíso Porque havia uma única regra no paraíso Não come da árvore do conhecimento Não tinha dez mandamentos É um só Você não come dessa árvore Um mandamento Um Não tinha problema nenhum Sabe? O problema do Adão Pulava no cipó pelado Caia no rio Estava tudo bem Sem nenhum problema Não tinha DR Não tinha sogra Pensa bem na situação de Adão A sogra começou depois Depois de Adão Depois E eles fizeram Sogro de alguém também Então, quer dizer Não tinha problema, cara Aí de repente Deus colocou Não vai nessa árvore O demônio estava lá Até mesmo para testar a fidelidade Porque você tem um livre-arbítrio Mas Deus sabia que ali estava o demônio? Sabia, claro Deus permitiu que ele ficasse ali Entendi É o livre-arbítrio humano A sua escolha Deus deu a direção Não mexe Um mandamento Não eram dez Um Aí ela chega perto Eu imagino Que essa sedução Levou um tempo Não foi assim Aí ela fala Come a maçã E a maçã é só uma alegoria Na verdade Na Idade Média As missas eram celebradas em latim E a palavra malum E malus É muito parecida No latim Uma quer dizer Macieira E outra quer dizer mal Então a maçã ficou associada A essa simbologia do mal Então vamos colocar aqui Que seja a maçã Ele vai Come a maçã É bonito É cheiroso É legal E a Eva foi resistindo Você vê que ele tentou a Eva Ele não tentou a Adão Ele tentou na mulher Tem algum significado isso? É Eu acho Que ele tentou pegar assim O ponto fraco A mulher é mais semântica Ela é O homem é mais racional Até hoje, né? E a mulher é mais emocional Então ele talvez tenha tentado Pegar a Eva Pela emoção dela Pela emoção E talvez Uma hipótese Que ele pode ter usado Ele pegou e falou Olha, come a maçã Ela não queria Aí ele falou Olha, vou te contar um segredo Quando você fala pra uma mulher Vou te contar um segredo O que que acontece? Todos os sentidos da mulher Estão entenados em você Naquele momento Vou fazer uma surpresa Os dois Acabou Ela não tem mais espaço Tempo, mais nada Só existe você naquele momento Pra contar o segredo E Lúcifer deve ter dito pra mulher Olha, vou te contar uma coisa Maçã emagrece Ela comeu o pé inteiro Pra emagrecer Então comeu Tentou Ela passa pra Adão Os dois pecaram Aí o que acontece? A partir daí Lúcifer Ele entra Entra na nossa dimensão De tempo Digamos assim E essa dimensão Paraíso Ainda era uma esfera espiritual Os judeus acreditam Que existem sete céus Então Lúcifer Foi expulso Da presença de Deus Não estava mais No mesmo patamar De céu Que estava Deus E foi expulsou Pra terra Então ele estava Aqui na terra Mas de uma dimensão Ainda não terrena Por exemplo A sombra está aqui E você Então vocês dois Estão no mesmo espaço Mas em dimensões diferentes A sombra não tem três dimensões E você tem Então as dimensões estão aqui Mas No mesmo espaço Mas em dimensões diferentes Patamares diferentes Está claro? Aí o que acontece? Então ele está nessa dimensão Paraíso Que seria equivalente Ao terceiro céu Que Paulo fala Estive no terceiro céu E se vive no paraíso Nessa mesma dimensão Do paraíso Tem a árvore do conhecimento Do bem e do mal E tem a árvore da vida A árvore da vida Deus proibiu Era o mesmo local Na em Apocalipse Vai dizer que a árvore da vida Está no céu Faz parte Do perímetro geográfico Ali do céu Da Jerusalém celestial Então ele pega Essa árvore da vida Deus coloca querubins Para tomar conta do caminho Para ninguém chegar perto nela Colocou querubim Mesma patente hierárquica Que o próprio Satanás Você pega um outro exemplo Bíblia Você vê como é que existe Esse respeito hierárquico Começa a ter uma treta Eles começam a disputar O corpo de Moisés Porque se Moisés Fosse enterrado Os ossos dele seriam venerados Ele era um profeta Muito importante Libertou os caras do Egito E tal Aí o que acontece? Lúcifer Ele vai querer pegar O corpo de Moisés É descrito na epístola de Judas E vem um arcanjo Miguel vai lá E faz uma treta com o diabo Só que o arcanjo Ele não tem autoridade Para repreender um querubim Então ele fala Que o Senhor Te repreenda Quer dizer Deus vai te repreender Então os dois são irmãos Foram feitos por Deus Então assim O pai te repreende Eu não posso Você Hierarquicamente Se acima de mim Então eles têm Esse respeito hierárquico Entre eles Aí o que acontece? Voltando Então colocou querubim Mesma patente Para tomar conta Do caminho da árvore da vida Quando o homem é afastado Imagina que o demônio A Bíblia diz que ele é como o leão Não é o leão Mas é como o leão Ele precisava De uma legalidade Do homem Para sair daquele perímetro Daquela prisão temporária dele O perímetro da árvore O homem podia libertar ele Dessa Libertou Com o pecado Sim, sim Então imagina o leão Dentro de uma jaula A tranca está do lado de fora Só eu posso abrir O leão não pode abrir por dele Ele é muito mais forte do que eu Mas ele não pode abrir Aí eu abro Aí o homem abriu pelo pecado Ele entra na dimensão Na nossa dimensão Entrando na dimensão humana Ele vai corrompendo o homem Ele vai se apresentando Como um deus para o homem E pior ainda Eles tiveram Esses anjos caídos Tiveram relações Com as mulheres Em Gênesis 6 Fala que os filhos de Deus Anjos Viram as filhas dos homens Humano aqui Que eram formosas E tomaram para si Mulheres que tantas escolheram Tiveram relações Com essas mulheres E nasceram varões De grande renome Gigantes E a arqueologia comprova Que os gigantes existiram E comprova historicamente Também pela bíblia Então eles trouxeram Uma série de perversão Para o homem Apresentando politeísmo Vários deuses Aquela coisa toda E sacrifício humano E foi indo Pervertendo a humanidade E o objetivo dele é qual? Só perverter? Destruir Tipo assim Ele sabe Que Deus é mais poderoso É evidente que ele sabe A criatura nunca vai ser Superior ao criador Mas ele vai causar O máximo de destruição Que ele puder Tipo Eu vou Eu vou Vou para prisão Mas eu vou levar Todo o máximo de pessoas Comigo Vou causar o máximo De dano possível Se Nessa Nessa história A Eva não tivesse Comido a maçã Como é que a humanidade Estaria agora? Eu acho que estaríamos Bem De boa Mas ia ser para sempre Não ia existir terra Essa vida Que a gente conhece aqui Acho que a gente Estaríamos na dimensão espiritual Que eu acredito Que nós vamos voltar Para essa dimensão espiritual Que é a nossa natureza E não estaríamos Sofrendo toda Essa retaliação Toda essa consequência Que teve Desobramento do pecado Original Então Nós somos Filhos Dessa Do demônio? É Nós somos Filhos de um pecado De um pecado De uma falha humana De um pecado Esse pecado Deu a legalidade Para o demônio Para entrar Na nossa vida Na nossa esfera Na nossa dimensão E causar destruição Em nosso meio Mas assim Eu Como indivíduos A gente existiria Da mesma forma Nesse outro lugar? Eu creio que sim Sim Só que não teríamos A mazela do pecado Não teríamos a dor O sofrimento Tudo que Tudo que ser humano Consiste Agora Uma coisa que eu pondero Quando perguntam Para mim Ah tem vídeo Em outro planeta Eu acho evidente Que tem Porque o universo É gigante Tudo que a gente enxerga É 4% só A gente só enxerga O universo Visível para nós É 4% Esses 4% A gente não entende nada Ninguém sabe Porque a matéria escura Ainda é direito Não tem uma Uma explicação Para tudo isso Tu acredita que Exista E essas vidas Em outros planetas Elas De alguma forma Elas participam Nesse jogo todo De dimensões E do que está escrito Na bíblia Eu acho que estão Sim Em outras dimensões Algumas talvez Hipoteticamente Em outros planetas Por que não? O universo é muito grande Muito grande Tudo faz parte Da criação de Deus Quer dizer Se toda a dimensão Celestial Que é Quer dizer Quando você pega As dimensões Astronômicas As distâncias Astronômicas Tudo medido em ano-luz Trilhões de ano-luz Você olha para o céu Hoje você está vendo o passado Estrelas que não estão mais lá A luz dela chegou só agora Depois de um trilhão De anos chegou aqui Então o mundo Nem existia Quando aquela luz Estava vindo para cá Então certamente Tem muita coisa para aí Então é o que eu imagino Na dimensão celestial Que evidentemente É muito mais robusta Maior Encorpada Porque a origem da criação Então gigantesco Inimaginável Aí não vai ter somente A população do nosso planetinha Terra Lá no céu A gente vai formar Uma aldeia ali Essa população Que está em outro planeta Ela também participa Desse negócio De ser fruto do pecado Você tem um planeta Em algum lugar agora Agora com pessoas também Qual é o papel deles Nessa guerra espiritual inteira Com a gente Não Eu não vejo Um conflito conosco Com os planetas da terra Porque foi definido Que Satanás e seus anjos Foram lançados para a terra Para cá Especificamente para cá Por inferência Talvez Por inferência Talvez Eles não tenham errado Não tenham tido pecado E talvez Desfrutem de uma vida Muito mais abundante Do que a nossa Tanto na capacidade intelectual Tudo Porque a gente perdeu Nossa capacidade intelectual Adão era um cara Muito inteligente Quando você vê pela Bíblia Que ele nominou O nome de todos os bichos Que tinha Pegou os répteis Os mamíferos Os herbívoros As aves E deu o nome de um a um Quer dizer A capacidade de memória dele Era 100% A gente usa 10%